Bom dia, boa tarde, boa noite. O Assoprei terapêutico de hoje vai fazer um assunto muito, muito triste, muito, muito sério. Nós vamos falar o ocorrido da Jéssica, uma menina de apenas 22 anos pessoal, uma menina que atentou contra a própria vida por fake news, notícias que levaram ela a atentar com a própria vida. Ela não está mais entre nós desde sexta-feira, dia 22. Essa menina de apenas 22 anos por fake news de um site, olha só, tinha um canal no YouTube que chama Choquei. Agora você tenta procurar esse canal, ele nem está mais em evidência, ele vai ser punido, né? Porque levou, através de notícias, que ela tinha um caso, estava desenvolvendo ali uma paixão entre ela e o Whindersson Nunes, assim, umas conversas, assim, de uma paquera, uma coisa leve. Isso virou um turbilhão e a menina já tinha, a Jéssica já vem, olha, o Assoprei agora de hoje, como que é? Ela já vem de uma tendência depressiva profunda. Então, o ano todo, de 2023, ela já teve várias tentativas. Porque a mãe dela ainda fala, tem um vídeo muito triste, muito chocante, eu que sou mãe, meu Deus, eu me coloquei no lugar dessa moça, meu Deus, a mãe dela. Pessoal, o mundo que nós estamos vivendo da internet é um mundo idiotizado. Tem dois caminhos, ou você vai para um lugar ali onde você aprende algo, ou pessoas altruístas que vão elevar a sua alma, a sua consciência, as suas emoções, ou você vai para a palhaçada, né? Que é bom dar risada, eu sempre falo para as pessoas antes de dormirem e para darem risada, colocar vídeo de comédia, que é interessante sim, mas também tomar cuidado. Que esse outro lado aí da palhaçada, esse outro lado mais fútil assim, ele carrega também subterfúgios que pode levar quando uma pessoa é xingada pela aparência, denigrem a imagem de um ser humano, fala que a pessoa é feia, que a pessoa é gorda, que a pessoa é isso, que a pessoa é de outra cor, de outra etnia. O que que tá fazendo? Que várias... Essa é o que tá agora em evidência, a Jéssica, mas pessoal, quantas outras pessoas já ocorreram isso? Por elas terem a imagem denegrida e não suportarem aquele movimento ali, aquela onda de cancelamento, também arrebataram com a própria vida. Não é brincadeira, isso aqui é sério, há fake news, há as pessoas que levam isso pra frente, quando denigrem um ser humano. Você aí do outro lado, se você tá denigrindo, colocando, é um hater, coloca várias, falando, ó, você é isso, 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 só o negativo do outro lado da pessoa, você faz parte disso tudo. Você tá colocando no seu ser antimatéria. E você pode ter certeza de uma única coisa, tudo que você emana pro universo, você vai ter esse retorno. Emanou, ele volta em triplo. Você emanou essa injura, essa difamação. Ah, essa mulher é feia, essa mulher é isso, aquela menina é feia, aquele homem é isso, aquele cara é isso, aquele aqui. Só denegriu, só colocou pra baixo a pessoa. Você pode ter certeza. Você plantou, tem a colheita. Plantou, colheu. Ninguém tem escapatória sobre isso, pessoal. E agora o site tá fora do ar. Porque a menina atentou quanto a vida, ela não está mais entre nós. A mãe dela tá aí, deu o depoimento. Se você ouve, você chora muito. E não é brincadeira. Esse canal Choquei, ele realmente me chocou. Porque quando você só pensa em views, quando você só pensa em colocar ali subterfúgios pra alimentar a rede, sabe? Coisas idiotas, banais. Você não tem ideia do que isso pode ocorrer. Toma cuidado. Até onde vai a toca do coelho por views, por enganar as pessoas, sabe? Por levar as pessoas a... Olha, a várias conexões que sem fundamento, um contra o outro, direito contra a esquerda, nanana. Isso daí faz com que as pessoas se... Ó, se... M-A-T-E-M. Um contra o outro. Sempre um, sabe? Essa tal de... Ai, eu tenho... Sabe? Eu tenho essa ideia. Eu sou dessa ideia. Eu sou dessa. Nossa! Você é... Eu sou dessa. Sabe? Eu sou... Todas as letras do alfabeto. Você pode ser o que você quiser. Não tem esse negócio de lançar um comportamento. Esses estigmas. Esses dogmas. Esses... Sabe? Você não precisa ir... Você tem que, na verdade, ir a favor do ser humano. Ser uma pessoa humanizada. Não existe esse negócio de... Ai, eu sou isso, aquilo, aquilo. Só pessoas feministas. Opinião. Eu sou contra o homem. Eu sou contra o machismo. Pessoal, você tem que ser a favor ao amor. Você tem que ser a favor a Deus na sua vida. Coloque Deus. Começa pelo salmo. Justamente, falei errado. Começa pelo livro maravilhoso da Bíblia, que ele chama Novo Testamento. Você vai ver a genealógica, toda a genealogia de Jesus Cristo, desde Marcos até Judas. E você vai deixar Deus entrar na sua vida. É uma grande senha. Ficar atrás aí de pessoas que ficam sempre naquele blá, 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 de criar ali subterfúgios para a sociedade. Novas regras para a sociedade. Pessoal, você viu que isso não está dando em nada. Pelo contrário, a sociedade está num declínio total. Antigamente não tinha tanto isso. E criavam-se grupinhos, criavam-se dogmas, criavam-se... Não. E a sociedade até que sempre foi maleável um com o outro. Não tinha tanto esse negócio de... Eu te pego lá fora. Então, se você está aí do lado, tem essa dose de que esses conceitos aí gerados nas redes. Ai, eu sou desse grupo. Eu sou daquele. Aquele não é legal. Se você desce, aquele lá não... Não chega perto. Eu sou desse time. Aquele outro não. Eu vou... Né? Pessoal. Só violência. Todos os subterfúgios aí da sociedade em criar novos dogmas, novas regras, novas crenças, novas... Não sei. A intenção, na verdade, é que depois você... Quando você cria essas regras, a regra de ouro. Quando você divide para conquistar. Eu divido vários grupos para me conquistá-lo. Eu divido, divido, divido e eu conquisto. Eu divido, divido, divido e conquisto. Deu para captar? Então, pare. Pense se você está alimentando essa rede aí para o lado negativo. Você não é altruísta? Você não quer falar nada de bom? Fica quieto, fica neutro. Fala, opa, não vou deixar meu lado negro, minhas pérolas negras saírem. Pare e pense. Você pode fazer com que um ser humano atente contra a própria vida. Você pode fazer uma crosta no seu campo eletromagnético. Você leva isso para sempre. Você não tem escapatória. Você agiu, ação, reação. Isso vem para você. Você emanou essa luz negra, essa pérola negra, volta 50 pérola negra para você na sua vida. Depois você bate o carro, não sabe porquê. A família fica doente, o filho. Ai, não sei porquê. Minha vida não vai para frente, minha filha. Meu filho, olha a rede social que você está alimentando. É dividir para conquistar? Eu vou dividir todo mundo aí para conquistar o quê, meu filho? Nem é você. É quem está muito acima. Eles só dividem para conquistar, certo? Toma cuidado. Onde você está dando foco. Quem na rede social você alimenta? Se não é para te elevar. Se não é algo altruísta. Se não é para elevar a palavra de Deus. Se é para elevar um alimento legal para você comer. Uma... Sabe? Coisas da natureza. Ervas naturais ali que podem ajudá-lo na saúde. Podem. Mas deixe que você estude. Que você pesquise. Vê se faz sentido para você. Passe pelo médico sempre. Sabe? Tenha sempre ideias ali que vai te ajudar. É uma integração. Um complemento para a sua saúde. Para a sua saúde mental. Tudo tem que ser um complemento. Saúde física, mental, espiritual. Se você não está levando isso. Você só fica dividindo, dividindo. Porque agora tem regra. Sociedade é isso. Moralismo. Eu sou feminista. Eu sou maçotista. Eu sou não sei o que lá. Eu sou não sei o que lá. Eu... Nananã. É mulher. É pobre. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Pessoal. Fica taxando. Isso daí não vai servir de nada. Vai servir para uns contra os outros. Só isso. Um contra o outro. E o que significa? Cada vez sociedade mais baixa astral. Mais no negativo. E aí nós que somos pessoas mais iluminadas. Temos que passar a mensagem. Tem como reverter. Tem como você sair dessa matriz. Para de alimentar coisas que vai te levar para o buraco. Ou pior. Se leva o outro. Lembra? Você joga uma pérola negra aí. Dando opinião. Falando aquela pessoa. Isso. Aquilo. Aquilo. Mas volta 50 pérola negras. Pérolas negras ao seu redor. No seu campo eletromagnético. Não é brincadeira. Se você pode elogiar um ser humano. Elogie. Se você não pode fazer isso por ele. Porque você não quer dar o braço a torcer. Está com orgulho. Fique quieto. O silêncio vale ouro. Essa menina já foi. Deus que me perdoa. Está aqui fazendo um vídeo sobre essa. Eu tenho que ter que homenagear a mãe dessa menina. Que ela é uma heroína. Essa menina passou por aqui para deixar um grande legado. A Jéssica passou por aqui para deixar um grande legado. Que sim. A sociedade é tóxica. A mídia é tóxica. E as redes sociais são tóxicas. Só que. Ainda tem como reverter. Ainda tem coisa boa. Mas a maior parte. Mais de 70%. É muito toxicidade. Tem ainda 30% que trabalham ali na luz. Para te ajudar. Com bons alimentos. Com bom alimento espiritual. Com bom alimento físico. Com boa vibração. Com bons sons. Bons solfejos. Boa natureza. Levando coisas magníficas da natureza. Do bom plantio. De uma boa colheita. De um bom tudo. Boa saúde. Um cotidiano incrível. Que você vai lá. E é influenciado. Para você também ter saúde. Isso sim é legal. Mas é apenas 30%. A toxicidade da sociedade. E das redes sociais. Ela está demais. Muito egoísmo. Só pensa nesse aqui. No poder. Dinheiro. Bens. Aquisitivo. Eu tenho. Sabe. O resto. Mas não é assim pessoal. O buraco é muito. A toca do coelho. O pulo do gato. Que é Jéssica. Essa menina que está aí ao lado de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai orar por você. Porque você veio aqui. Para deixar um legado. Para os jovens. Meu filho tem 11 anos. E os jovens. Eles precisam ouvir. Que sim. Existem 30% ainda da rede social. Que vai te acolher. Desde que você busque. Ou ver boas coisas. Ou sabe. Ver ali coisas interessantes. Coisas que te ajudam a crescer no futuro. Que te dão ali um ímpeto. De ser uma pessoa vencedora. E não crítica e destruidora. De ser humano. Com a língua. Esse pedaço aqui. Ele é mortal. Minha avó falava isso aqui. A língua. Ela é mortal. Se você não souber usar ela. Ela pode ser mortal contra você. Então fica a dica pessoal. Se você aí. Está do outro lado. Precisando de ajuda. Busque ajuda. Primeiro lugar. Vá. Tantas pessoas estão com problemas mentais. Vá a um médico. Começa a fazer desintoxicação do seu espírito. O que você está deixando entrar dentro de você. Quais são os vídeos. Quais são as pessoas. Que estão te inspirando nesse momento. Que você está cada vez mais baixo astral. Então você precisa urgente. E ler a Bíblia. Novo Testamento. Se conectar a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. É o caminho sim. Ele é o caminho. A verdade. E a vida. Então se você quer ter vida daqui pra frente. Não é papo e balela não. Você vai seguir sua vida normal. Tudo que você faz continua. Quer comer lasanha? Come. Quer comer carne? Come. Quer sair à noite? Vá. Inclua a palavra na sua vida. A palavra de Deus. Começa pelo Novo Testamento. Então tu não vá pro Apocalipse. Apocalipse já somos nós. Toda aí ó. Antena. Essa antena recebendo da nossa mente. Aí um monte de blá 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 o tempo todo. Antena já somos nós. A mente mente. Só que se você colocar Deus na sua vida. Gotinha a gotinha. Todo dia um versículo. Se conseguir dois versículos. Três versículos. Melhor ainda. Vai lá. Se tranque no teu quarto. Deus. Ele não quer que você. Deus. Não quer que você fique nas sinagogas. Impeura. Não. Ele quer que você tenha uma comunhão com ele. É você e ele no particular. Coloque gotinha a gotinha. Versículos a versículo. Daqui um tempo você vem aqui e deixa no comentário o que está acontecendo na tua vida. Todo esse mundo mundano aí. Ele vai se limpando aos poucos. Você não vai fazendo mais parte disso. Faça um teste. Escreve aí se eu tenho razão. Com certeza você vai deixar um documentário. Um comentário. Uma opinião. Manda. Fez sentido. Eu comecei a colocar Deus. O Novo Testamento. A história da geneal... Toda a história da genética de Deus. A genealogia de Deus. Começa de Mateus. Vai até a ajuda. Demora. Demora dois anos até tudo isso acontecer. Se você conseguir adiantar mais. Quanto mais você ter a leitura. Mais você receberá a senha. Portal de Jesus Cristo na sua vida. Castiga os virão. Sim. Nós estamos aqui nesse lugar de provas e expiações. Nós ninguém é perfeito. Nem eu falando aqui da rede social. Sou perfeita. Todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. Só que a gente tem que tomar cuidado. Orar e vigiar. Porque o nosso lado sombra está fazendo muito estrago nessa terra. Então vamos começar a ter mais cuidado. E fica a dica. Uma homenagem aí à mãe da Jéssica. Que Deus te acompanhe e te proteja. Dê muita força. Muita luz. Que você possa fazer de tudo isso que aconteceu. Tirar o lado positivo. E levar essa força para um monte de jovens. Que sabe. Você vai acolher agora com a sua opinião. Você já tem uma rede social. Então fale como mãe. Fale para as outras mamães ajudarem os seus filhos. Porque nada é por um acaso. Se aconteceu isso na sua vida. Você é um instrumento de Deus. Para ajudar milhões de jovens. Estão precisando de uma opinião. Precisando de um acolhimento. E às vezes as mães estão perdidas. Não sabem qual o caminho. E você já passou por isso. Você já vai falar. Vai por esse caminho. Você percebeu que o filho está assim, 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 assado? Vai por esse caminho. Porque eu percebi, aí eu... Entendeu? Deus, o Senhor Jesus Cristo, está nos nossos corações. É uma centelha divina que está aqui. Basta você ativar ela. Tem a senha. É ler a Bíblia. Novo Testamento. De Mateus. Ajuda. Você vai ver. Tudo aqui vai continuar meio que negativo. Mas você é um vaso valioso. E você vai conseguir ver a vida mais leve. Faça o teste. E vê se eu tenho razão. Com certeza você vai vir e falar. Amanda, joinha para o teu canal, hein? A soprei. A soprei terapêutico, ó. Foi dos deuses. Isso aí, Deus. Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. Cuidem dos seus jovens. Cuidem dos seus filhos. Cuide de você. Você é um vaso valioso. Só que tem que colocar, recheá-lo aí, ó. De boas vibrações, hein? Nada de baixo astral. Nada de ficar atrás de fofoca. Crie sua vida. Recrie tudo isso. Aqui, todo dia uma oportunidade de criar algo novo. Só basta você ter essa chance de querer ser a sua nova versão. Por isso que é a borboleta azul aqui. O aço pré-terapêutico. Um forte abraço. Se inscreva. Fiquem com Deus. Valeu. Faloui. Tchau.